Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje chegou uma novidade aqui, caixa de som Bluetooth de 120 watts. É muita potência, você tá pensando assim, eu vou jogar o meu subwoofer, o meu som de bar no lixo. Ah, o que é isso? Tem uma caixa de som menor e mais potente? Pois é, então esse tipo de caixa de som é tipo mais potente que as JBL aqui do Brasil, que custam mais de mil reais e essa daqui custa menos que a metade do preço e é tão boa quanto. Vocês já sabem qual é, vocês já viram aí no título, é da Blitzwolf. Se você não conhece essa marca, é uma grande marca que faz caixa de som, smartwatch, fone via Bluetooth. Eu digo que essa daqui é uma daquelas marcas que, por exemplo, quando você compra alguma coisa da Samsung, da Apple, por mais que não seja um smartphone ou alguma coisa que você esteja acostumado, você sabe que é bom, porque a marca é boa. E aqui não é diferente. A Blitzwolf faz produtos com excelente qualidade que, independente do produto, eu já sei que é bom. Eu confio, porque a marca faz coisas boas, então tá top. Essa caixa de som aqui tá na faixa de 600, 700 reais, não é barato, mas se a gente comparar com as do Brasil, vocês estão vendo o preço que custa mil, dois mil, aí tá barato, né? Poxa, eu fui taxado em 120 reais, mais ou menos, e chegou em mais ou menos 17 dias, né? Então tem aquele tempinho da taxa que você tem que pagar, mas bem, chegou bem rápido. Bom, aqui a caixinha, a caixa que vem a caixa, né? Digamos isso. Bom, vamos abrir aqui. E lembrando, pessoal, se vocês quiserem comprar, o link está na descrição da onde estiver mais barato. Essa aqui veio lá da Banggood, vocês estão vendo aí. Meu, tá top demais. E agora, as caixas de som, ela tá vindo com isso aqui, ó. A gente tem essa correntinha pra gente levar nos lugares, estender no pescoço. Tá na moda, né? O pessoal da capochetinha agora, agora nós andamos com a caixinha de som. Que caixa, né? Caixinha é falta de educação com essa daqui. Nossa, é pesado. É pesado. Pessoal, sem brincadeira, não é leve, não é leve mesmo. Vem aqui o cabo auxiliar e vem também um cabo USB-C pra gente carregar. Vamos tirar aqui do plástico. A nossa caixinha, pessoal, é pesada. Eu não sei o peso dela, eu vou achar aqui, é agora o peso dela. Ela pesa 2,6 kg. Olha isso. Quase 3 kg a caixa de som. Na mão, assim, não dá pra sair. É tipo, na moda antiga. Mas olha a qualidade e construção disso daqui. Vocês estão vendo aí em cima. Olha isso daqui. Ela tem um áudio 360. Meu, quaddrives, diagrama duplo. Ou seja, tem os agudos top demais. E aqueles graves potentes e profundos. Que você sente o grave. E o legal que ela é toda emborrachada aqui, ó. Vocês conseguem ver, eu acho que se eu virar pra luz aqui, ó. Ó, dois falantes. Tem um aqui e um aqui. E desse lado também. Então, você pode ver que o áudio dela é 360. Ó, todos os cantos. Olha o acabamento. Aqui em cima a gente tem os botões de power. O modo, né? Que seria pra gente mudar o modo. O equalizador. O TWS, que tem nas caixas de som de JBL. E a gente tem aqui. Que, por exemplo, se você comprar duas dessa. Ou outro modelo da Blitzwolf. Você sincroniza elas. Coloca uma num canto, outra no outro canto. E já era. E eu digo uma em cada canto do mundo. Porque é tão potente. Você não usa de mais de uma disso daqui. Mas sensacional. Bom, pessoal. Ligado. Agora vamos apreciar. Olha isso. Olha o LED dela. Provavelmente você consegue controlar essas cores aqui. Mas dá um charme, né, meu? Eu vou ligar isso aqui. Eu já tô até pensando aonde eu vou colocar. Porque a gente tem a TV no estúdio. Ou os projetores. Pra usar isso aqui num cinema. Não. Se vocês quiserem a gente monta um cinema. Que a gente já fez um vídeo de um projetor aqui. Com um projetor. E essa caixa de som. Eu acho que é o suficiente. Bom. Então vamos ver como é que é pra sincronizar. Isso aqui é um celular Android, né? Por mais que tem um tema da... Do... Cadê o Bluetooth? Aqui o Bluetooth. Do iPhone, né? Vamos ligar. Vamos ver a caixa de som aqui, ó. BW-WA3 Pro. Vamos ver se ela faz algum barulho quando conecta. Olha, ela aparece a luzinha aqui. Tá piscando de... Pra parear. Ó, agora conectou. Agora, vou colocar uma música aqui. Provavelmente vai ser bem alto o som. Mas vamos lá. Olha os graves, ó. Olha o volume como é que tá, ó. Meu, o volume não tá nem na metade. Mas sentem isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver mexer. Mas tá muito, muito forte, ó. Vou colocar alguma coisa aqui, ó. Ó. Pessoal, vocês viram, o volume não tá nem na metade. Agora eu vou aumentar e vou dividir as câmeras pra vocês verem eu. Ó lá, vocês estão vendo eu e vou ver a caixa de som e a minha reação. Aqui, ó. Deixa eu pôr o celular aqui pra aumentar, ó. Vou aumentar o volume no máximo. Não, não tem nem como dar o play no máximo, mas vou... Ó lá, já até fala. Vai danificar o ouvido aí, se estiver muito perto. Mas beleza, vamos lá. Agora vai, vai pauleira, ó. Máximo. Máximo agora. Nossa. Meu, o preguinho chegou a ficar é tonto aqui. Olha isso. Isso aqui é tipo um parafuso, olha só, pessoal. O que vocês querem usar pra prender os tripézinhos com as câmeras. Olha só. Meu, muito, muito forte. Isso é muito bom. E você sente os graves. A mesa aqui tremendo. Chega a chacoalhar a câmera, chacoalhar tudo. Mas é bom. Agora, ó, vou pôr de novo. É falta de educação. Não dá nem pra você acompanhar. Vou mudar a música. Colocar algo mais suave agora pra gente ver o som. Se é limpo ou não. Se é limpo ou não. Máximo. Máximo. Ai, ai. É pessoal, espero que vocês tenham visto o áudio dele. Porque realmente, você sente o áudio saindo aqui atrás, aqui na frente. Os graves dos lados. Então você... Meu, você está vendo uma música aí, dependendo de onde você está, você fala assim. Eu estou no show. Não, não. Eu estou no show. Você fecha o olho e fala assim. Eu estou aqui. Estou no lugar. Isso é muito legal. É você ter um equalizador. Então, como ela sai som de todos os lados, você entende que é um áudio estéreo, né? Igual os celulares. Quando sai o áudio aqui embaixo e aqui em cima, o alto-falante é estéreo. Tipo aquele 360, né? Um 180. E aqui, realmente, um áudio 360 com RGB. Meu, top demais. Esse equalizador, a gente tem três modos do equalizador. A gente tem o modo baixo-pesado, pra ficar top. Ou você tem o modo vocal, que foram músicas mais cantadas. E o modo 3D, que é você sentindo num lugar. Então você pode alternar nesse equalizador. TWS, se você tiver mais de uma caixa. Pessoal, agora eu vou mostrar os modos de som. Eu falei dos três modos aí. Agora eu vou colocar eles pra vocês verem. Olha lá. Vou dar o play e vou mudar aqui no... Na verdade, não é os modos, é o equalizador. Vou dar o play. Normal. Esse aqui foca nos graves, ó. E normal de novo. Ó. Espero que tenha dado pra ver a diferença. Aqui é muito clara a diferença. Ele segura e foca nos graves. Ou deixa mais alto, né? Ou aquele áudio 3D. Top demais. A construção é boa. É uma caixa pesada. Você pode usar no auxiliar. Então você vai... Meu. Você vai pra uma festa. Final de ano chegando. Independente do que você for ouvir. Você vai ouvir com muita qualidade. E um som bem alto. Com muito estilo. E tem até uma alcinha pra você carregar. E pagando menos do que a metade de uma JBL. Que não tem nem 100 watts aqui no Brasil. E por que a galera compra a JBL? Porque é uma caixa de som com áudio muito bom. Igual a gente tem aqui. E a gente sabe que é uma caixa que não vai dar problema ao longo prazo. E a Blitzwolf é uma marca que a gente já conhece também. E meu. Por 600, 700 reais. Tá mais do que valendo a pena. Link na descrição. Garante a sua. Porque a bichinha é top demais. E muita potência. Você vai na piscina. Onde você for. Ela vai estar preparada. E legal né? Que vem a alça aqui. Depois vocês podem colocar também. Eu não tinha colocado aqui ó. Eu não sei nem como é que eu uso uma alça aqui. Top demais. Meu. Você fica até forte. Vai ter uma musculação. Uma fisioterapia carregar isso aqui. Top demais. Deixa o like pessoal. Se inscreve aí. Comenta o que vocês acharam. Se você usa ou não caixa de som via bluetooth. E meu. Essa tá top demais. Deixa o like. E é isso aí galera. Valeu.